A Priscila eu tenho bronquite e quando era criança era pior, hoje adulta é controlada, mas tem alergia a aerolim e gostaria de saber se esse medicamento é usado para tratamento coronavírus. Olha, ele pode ser usado sim para o controle do quadro de falta de ar. Então é importante, na hora que você for, Deus me perdoe, não aconteça isso, que esse vírus passe por você e seja uma gripezinha, e na maioria dos pacientes é uma gripezinha, porque em 80% dos casos, e que isso aconteça com você, porque infelizmente todos nós vamos pegar esse vírus, isso aí é uma questão de tempo, pode ser agora, pode ser daqui a um ano, dois, três, é uma questão de tempo, né, se não fizeram a vacina antes, então não tem jeito, tá, como todos pegaram gripe, a gente vai ter que pegar essa porcaria também, mas se por acaso acontecer isso com você, você tem que avisar isso para o médico, olha, eu tenho alergia ao aerolim, eu tenho reação colateral ao aerolim, entendeu, e quando eu faço uso do aerolim, eu passo mal, então é muito importante que você avise isso ao médico, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Legenda por Sônia Ruberti